Olá, alguma coisa próxima de um inferno na Terra? Mais direto do que isso? Impossível. Esse é o cenário que os cientistas anunciam para o clima no planeta se não forem adotadas providências urgentes para conter o aquecimento global. Se nada for feito, as inundações vão se tornar mais frequentes em alguns países, em outros, secas prolongadas e os incêndios florestais cada vez mais ameaçadores. Em resumo, as coisas só podem piorar. E para evitar isso, só há uma solução, reduzir de forma drástica as emissões de poluentes na atmosfera. Essa edição do Macra de Capa está só com isso. Fique com a gente. Dezenas de cientistas de algumas das instituições mais prestigiadas do mundo se debruçaram sobre o problema e chegaram a algumas conclusões importantes. Os cálculos não são difíceis de entender. Vamos aos fatos. Em pouco mais de 150 anos, desde o início da Revolução Industrial, a atividade humana inicialmente nas fábricas e mais tarde com os meios de transportes e outros, resultou numa concentração de dióxido de carbono na atmosfera, o CO2, que não ocorreu na Terra nos últimos 2 milhões de anos. Acontece que a Terra, desde o seu surgimento, ao lado dos demais integrantes do Sistema Solar, nunca foi preparada para isso. A existência do planeta, como o conhecemos, se baseia no fato de que ele está situado num ponto exato do Universo, a 150 milhões de quilômetros do Sol, de onde deve receber o calor suficiente para permitir a vida, incluindo as quatro estações, diferentes para os hemisférios Norte e Sul. Ocorre que de 150 anos para cá, o homem passou a lançar um complicador nessa equação perfeita do Universo. Os poluentes, que se concentram ao redor do planeta, impedem os raios solares de retornarem para o espaço. Ao se concentrarem, eles deixam o planeta mais quente. Esse é o aquecimento global, resultante do chamado efeito estufa. Estudos mostram que nos últimos 70 anos, as ondas de calor se tornaram mais intensas. Isso leva a chuvas torrenciais e inundações para algumas regiões. Para outras, a estiagem. O número de furacões e tempestades tropicais também aumentou de forma significativa de 50 anos para cá. Diante de todos esses dados, os cientistas alertam. Onde está quente hoje, estará mais quente amanhã. As secas vão alcançar áreas cada vez mais extensas e os incêndios florestais mais perigosos. Em resumo, o cenário tende a se tornar cada vez mais preocupante. O que precisamos fazer agora é transformar as palavras em ações. Alerta o professor Iori Hoggel, diretor de pesquisas do Instituto Grantan do Imperial College de Londres. Ele se refere à necessidade de serem adotadas medidas urgentes por todos os países, principalmente os industrializados, para conter as emissões de poluentes na atmosfera. Isso tem a ver como mudanças na geração de energia, nos meios de transporte, na agricultura e na forma como nos alimentamos. As conclusões dos cientistas se baseiam no mais recente relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC. Grupo criado pelas Nações Unidas para estudar a situação do planeta e prever medidas destinadas a evitar um cenário que põe em risco até mesmo a atual civilização. Diante do quadro alarmante detectado pelos cientistas, o relatório foi considerado como um alerta vermelho, ou seja, é preciso adotar medidas urgentes e agora, antes que o planeta seja levado a beira da catástrofe. Entre os pontos assinalados pelo documento do IPCC, como exemplo do perigo que estamos enfrentando, destacam-se. Os últimos cinco anos foram os mais quentes desde 1850. As ondas de calor se tornaram mais frequentes desde 1950. Ao mesmo tempo, as ondas de frio foram mais raras e menos severas no mesmo período. A atividade humana é apontada como a principal responsável pela redução da camada de gelo no Ártico, um importante fator para o equilíbrio da temperatura do planeta. Com base nesses dados, os cientistas entendem que é possível prever que os oceanos vão se tornar mais aquecidos e mais ácidos. E os glaciares nos polos norte e sul vão continuar se desfazendo nas próximas décadas. Um novo ciclo de relatórios do IPCC, relatório de avaliação do estado do clima global, de avaliação das consequências para nós e seus efeitos sobre nossas vulnerabilidades regionais, setoriais, em diferentes regiões do mundo e em todo o planeta. Quais são as medidas que precisam ser adotadas para redução de emissões e depois uma síntese disso tudo. Esse é o primeiro, esse é, digamos, o estado do clima global. Olhando para o clima do passado, para aquilo que aconteceu desde a Revolução Industrial até os dias de hoje, comparando o clima presente com décadas atrás, com a média das últimas décadas, com a média da segunda metade do século passado, com a média histórica. Então, chegando a conclusões, por exemplo, de que a temperatura atual só tem precedentes, talvez 125 mil anos atrás, que as concentrações de gases de efeito estufa, de dióxido de carbono na atmosfera, só tem equivalência num período de pelo menos 2 milhões de anos atrás, talvez 5 milhões de anos atrás. Então, primeiro, faz-se essa comparação. Segundo, ele traz um detalhamento daquilo que muitas vezes, quando se discutiam os relatórios do IPCC, o quanto se atribui às ações humanas do aquecimento global já observado. Ele consegue fazer essa distinção. O mês de julho foi o mais quente em toda a história recente do planeta, desde que as temperaturas médias globais começaram a ser registradas há 142 anos. Nos últimos cinco anos, já haviam sido registrados vários recordes de temperatura. O maior deles, em 2016, que foi igualado em 2019 e 2020, sempre no mês de julho, quando é verão no hemisfério norte. Mas esse julho de 2021 bateu todos eles. Os registros são da NOAA, Agência para Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos. Em julho último, a temperatura média no planeta subiu quase 1 grau Celsius. Se for levado em conta apenas o hemisfério norte, o aumento foi bem maior. 1,54 graus Celsius em relação ao recorde anterior de 2012. Diversas cidades dos Estados Unidos, Canadá e Rússia tiveram temperaturas atípicas. Na Europa Ocidental, Espanha e Itália também enfrentaram uma forte onda de calor. Na Sicília, foi registrado o recorde de 48,8 graus. Segundo os cientistas, isto deveria servir de alerta para todos os países de norte a sul, de leste a oeste. O fato é que o planeta está esquentando mais rápido do que era previsto. E de forma mais acentuada do que seus sistemas de equilíbrio, baseados nas estações do ano e nas calotas polares, estão preparados para suportar. Os especialistas desenham cinco possíveis cenários para as próximas décadas, dos mais otimistas aos mais assustadores, dependendo do nível de emissões de gases de efeito estufa. No cenário mais otimista, as emissões de carbono seriam zeradas até a metade do século. Isso iria permitir que a temperatura média global não ultrapassasse o aumento de 1,4 graus Celsius, o que seria um alívio para o planeta, os humanos e todos os demais seres vivos. Agora o cenário simplesmente otimista. As emissões globais de carbono seriam reduzidas de forma um pouco mais lenta, chegando a zero só uma ou duas décadas após o ano de 2050. Cenário intermediário. As emissões de CO2 ficariam próximas do que se observa hoje e só começariam a cair de forma significativa após a metade do século. Isso levaria a um aumento da temperatura média global a um patamar em torno de 2,7 graus Celsius, o que teria um forte impacto sobre o meio ambiente e as áreas litorâneas. Cenário pessimista. As emissões de poluentes aumentam em relação aos níveis atuais. Até o final do século, o aumento médio da temperatura chegaria a 3,6 graus. Isso iria significar um desastre para todo o planeta. E agora o pior dos cenários, o mais pessimista. Nesta hipótese, o nível das emissões de CO2 iria dobrar até 2050. E até o final do século, a temperatura média estaria a 4,4 graus mais alta. Isso seria uma catástrofe em escala global, o que deve ser evitado a todo custo. Como tudo isso depende de uma ação conjunta dos países, especialmente das grandes potências, por enquanto, os cientistas ainda não conseguem dizer qual é o cenário mais provável. Nesta etapa, eles apenas torcem para que as decisões sejam tomadas com base na ciência. O lançamento desse relatório sobre o estado do clima acontece alguns meses antes da realização da próxima Conferência de Clima da ONU, COP26, que será realizada em tese, se o mundo estiver seguro das medidas de controle da pandemia até lá, em final de outubro e começo de novembro, lá na Escócia. E essa é uma COP que vem sendo comunicada tanto pelo país anfitrião, Reino Unido, como por outras grandes nações, entre elas os Estados Unidos, como a COP da ambição, a COP de um grau e meio. Então, espera-se que nessa conferência haja medidas concretas, anúncios concretos de novos compromissos. O que acontecerá se os países continuarem com a emissão desenfreada de poluentes e os governos não tomarem atitudes suficientes para reverter as mudanças climáticas? Vamos ver algumas projeções. O relatório apresenta os cinco principais impactos que o mundo sofrerá, caso continuemos com os mesmos níveis de emissões de gases de efeito estufa. O primeiro deles é o aumento da temperatura. No melhor dos cenários, como dissemos, até 2040, ficaremos um grau e meio acima dos níveis pré-industriais, o que significa ondas de calor mais intensas e frequentes, além de aumento de fortes chuvas e secas incomuns em algumas regiões. O número de incêndios, como ocorridos no Canadá e Estados Unidos, também tende a aumentar de forma significativa. O degelo dos polos é outra consequência das altas temperaturas. É estimado que até 2050, o Ártico fique ao menos uma vez praticamente sem gelo, contribuindo para o aumento de eventos extremos ligados ao nível dos oceanos e colocando em risco as cidades litorâneas. Ocorrências crescentes de catástrofes naturais nunca registradas na história da humanidade também são esperadas. Vale lembrar que temos até agora um aumento de 1,1 grau Celsius. Segundo a doutora Frederick Otto, da Universidade de Oxford, e uma das autoras do relatório, embora essas projeções sejam claras, é possível agir para minimizar os impactos. Ainda não estamos condenados a firmar ela. Embora bastante drástico, o relatório do IPCC abre uma perspectiva de alívio para a situação do planeta, desde que sejam adotadas medidas urgentes. O primeiro passo seria alcançar um consenso entre as grandes potências, como Estados Unidos, China e Rússia, que são os principais emissores de poluentes, ao lado de países da Europa Ocidental, além do Brasil, Índia e México, para citar apenas alguns. Todos eles deveriam se comprometer a reduzir pela metade até 2030 as emissões de poluentes na atmosfera. Tem mais, e essa é a meta ainda mais difícil de ser alcançada, zerar as emissões até 2050. Com isso, segundo cientistas, o planeta poderia retornar a um ponto de equilíbrio que livraria a população de dezenas de países dos riscos de eventos climáticos extremos. Mas, para que isso aconteça, é preciso cortar de forma drástica o uso de combustíveis fósseis, como petróleo, gás e carvão. Ao mesmo tempo, seria necessário plantar bilhões de árvores e, o principal, parar com a destruição das florestas, como acontece na Amazônia. Para o professor Ed Hawkins, da Universidade de Reading, no Reino Unido, um dos signatários do relatório do IPCC, os cientistas não poderiam ser mais claros em relação à necessidade de serem adotadas medidas urgentes. É indiscutível que os humanos estão provocando o aquecimento do planeta, alerta Hawkins. A gente tem as soluções a nosso alcance agora. Os desafios são enormes. Tem muitos governos que têm fortes vínculos com a indústria fóssil, tem governos, no caso do Brasil, que têm um forte vínculo com setores muito atrasados, inclusive do próprio agronegócio, não é um agronegócio chamado moderno, e que previnem os avanços em termos de políticas públicas, de metas de redução de gases de efeito estufa. É preciso superar isso. Não dá para conviver com o mundo refém de lobbies muito poderosos, que circulam bilhões e bilhões e bilhões de dólares por ano, e que lidam e que se beneficiam de subsídios de governo para manter o seu status quo enquanto o planeta está fervendo e cada um de nós está pagando um preço cada vez mais alto, em especial os países mais pobres e as populações mais pobres de todos os países. No próximo bloco, os efeitos da crise climática nas diferentes regiões do Brasil. E mais, você sabe o que o chocolate tem a ver com o aquecimento do planeta? Resposta já já. Então, saia daí. Música De acordo com um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o impacto do aquecimento global no Brasil vai afetar de maneira diferente os diversos biomas e as regiões do país. Música No Nordeste, o processo de desertificação que se espalha pelo semiárido tende a se intensificar. No Sudeste, cidades já castigadas por chuvas e inundações no período do verão, como São Paulo e Rio de Janeiro terão de se preparar para um aumento nas tempestades. E o Cerrado, que já perdeu metade de sua cobertura vegetal, passará por um período de secas e aumento acentuado nas temperaturas. A estiagem também deve afetar o Centro-Oeste com um impacto direto sobre a produção agropecuária, um dos principais motores da economia brasileira. O Brasil é extremamente vulnerável. Por exemplo, a projeção desse relatório de elevação do nível dos oceanos nos piores cenários, para algo até um metro, até o final desse século, um país que tem 7.500 quilômetros de costa, isso deveria preocupar muito, porque toda a nossa infraestrutura costeira está sob risco, 70% da população brasileira vive em uma faixa de até 200 quilômetros da costa, nós temos grandes cidades costeiras, muitas capitais são cidades na beira do mar, só que o governo não reagiu, e não reagiu porque não tem hoje governança climática, não tem política de clima, existe só no papel, mas não está sendo feito nada. A nossa meta de clima no âmbito do Acordo de Paris, cuja sigla é NDC, Contribuição Nacionalmente Determinada, ela só existe no papel, não existe estratégia nenhuma de implementação desses compromissos para a redução das emissões, conforme é previsto, uma redução de 37% em 2025 em relação a 2005, e uma redução de 43% em 2030 em relação a 2005. O governo brasileiro anunciou esse ano uma neutralidade de carbono, ou seja, zero emissões líquidas, até meia-metade desse século, só que não existe sustentação de compromissos como esse em políticas, medidas, ações e estratégia nenhuma. Foco das atenções internacionais, a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, também sofrerá com os aumentos globais de temperatura causados pela crise do clima. O relatório prevê que o norte da Amazônia brasileira sofrerá com o aumento no número de dias secos e secas mais frequentes. O bioma enfrentará ainda aumento de pelo menos 60 dias por ano, com temperaturas acima dos 35 graus até o final do século. E esse número pode chegar a 150 dias em um cenário mais extremo, Caso o planeta fique 2 graus mais quente, poderá haver mudanças no regime das monções, com atraso nas chuvas torrenciais no sul da Amazônia. A intensidade e a frequência das precipitações extremas são fundamentais para a agricultura no centro-oeste e para a sobrevivência da floresta tropical. Mais secas representam também mais queimadas nessas regiões. Inundações também deverão ser alteradas em um cenário de aumento de 2 graus ou mais. A Amazônia brasileira já vem sofrendo com as constantes derrubadas de floresta, sobretudo para a agropecuária não sustentável e a mineração ilegal. E estima-se que 17% já tenham sido perdidos. Vale lembrar que as queimadas constituem um dos principais fatores de emissão de dióxido de carbono no Brasil. Além disso, quando pegam fogo, as árvores deixam de sequestrar CO2 da atmosfera e passam a liberar o carbono armazenado em suas estruturas, agravando ainda mais a crise climática. Reforçar as medidas de combate à destruição da floresta e zerar o desmatamento na Amazônia estão entre as principais medidas a serem tomadas pelo país. Se fosse feita uma pesquisa para avaliar quais os alimentos preferidos das pessoas, certamente o chocolate estaria entre eles. Agora, o que tem a ver o chocolate com o aquecimento global? Acreditem, ele está ameaçado. Caso alguém tenha esquecido, as grandes plantações de cacau estão situadas na região equatorial, principalmente na costa do Marfim e Gana, os maiores produtores. Sim, é lá que mora o perigo. O cacau precisa de clima quente e úmido para crescer, mas não tão quente como vem ocorrendo com o aquecimento do planeta, e muito menos tão seco como tem sido registrado. A doutora Sarah Cornel, cientista ambiental do Centro de Resiliência de Estocolmo, alerta que se as mudanças climáticas prosseguirem no ritmo atual, as culturas de cacau entrarão fatalmente em declínio. Podem não desaparecer tão cedo, mas a produção vai cair e os preços aumentar. E isso vale para todos os países produtores e consumidores. Segundo a doutora Cornel, a questão é mais complicada do que a elevação das temperaturas e a baixa umidade. Envolve padrões complexos relacionados com a quantidade de nutrientes no solo, proporcionados pelo equilíbrio do ecossistema, fluxo de água local e muitos outros. Portanto, chocólatras do mundo inteiro, univos em defesa do meio ambiente. Daqui a pouco, os efeitos do clima nos oceanos e nas camadas de gelo. E ainda, alguns dos mais belos paraísos do planeta ameaçados. A gente volta já. Outro alerta feito pelo IPCC é sobre mudanças que são inevitáveis e serão irreversíveis durante séculos ou milênios. A maioria afeta os oceanos e as camadas de gelo. Segundo o relatório do IPCC, os eventos extremos relacionados ao nível do mar, que antes ocorriam uma vez a cada 100 anos, podem passar a acontecer todos os anos até 2100. Se a temperatura global aumentar em um grau e meio, os níveis dos oceanos devem subir de 30 a 60 centímetros neste século. Com isso, as inundações de cidades costeiras se tornarão mais frequentes. Isso em um cenário mais otimista. Mas se as temperaturas continuarem subindo, há o risco de que as vastas camadas de gelo na Antártica e na Groenlândia possam se desestabilizar de maneiras imprevisíveis. E neste caso, o aumento do nível do mar poderia ultrapassar um metro. Outra preocupação é com a acidificação dos oceanos, que pode acabar com a vida marinha. É o processo no qual a água se torna mais ácida devido ao aumento de emissões do gás carbônico pela ação humana. Isso modifica o equilíbrio ecológico das algas, prejudica os recifes de porais, habitats fundamentais para milhares de espécies. A proteção dos oceanos é fundamental para regular o clima do planeta. Eles absorvem bilhões de toneladas de CO2 por ano. Sem essa contribuição, o planeta estaria ainda muito mais quente. A bióloga marinha Sylvia Ellis Early, um dos principais nomes em defesa dos oceanos, disse Se o mar adoecer, nós sentiremos. Se morrer, nós morreremos. Nosso futuro e o estado dos oceanos estão definitivamente ligados. Maldivas, Tuvalu, Ilhas Fiji. Alguns dos últimos paraísos da Terra estão com seu destino ameaçado. E nem mesmo a ajuda de bilhões de dólares prometida pelos países ricos poderá salvá-los. Espalhadas pelo Oceano Pacífico e Mar do Caribe, algumas das mais belas paisagens do planeta podem estar com os dias contados. A menos que haja uma redução substancial nas emissões de poluentes que provocam o aumento das temperaturas e como resultado a elevação do nível dos oceanos, não haverá salvação. Um aumento de apenas um metro no nível das águas já é suficiente para colocar em risco dezenas de ilhas do Pacífico e Caribe, além de regiões costeiras em todos os continentes. Cidades como Miami poderão ser parcialmente engolidas pelo mar. Calcula-se que pelo menos 50 países, alguns deles nações ilha, estão sob risco. A União Europeia e mais 20 países industrializados se comprometeram a fornecer uma ajuda anual de 100 bilhões de dólares a essas nações. O dinheiro deverá ser aplicado em obras de proteção e transferência de serviços para áreas mais seguras. Mas há sérias dúvidas se algumas dessas ilhas conseguirão escapar do avanço das águas. Um momento decisivo para o futuro do planeta. É assim que está sendo definida a 26ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP26, que será realizada em novembro em Glasgow, na Escócia. Nesse encontro, dirigentes de todos os países serão confrontados com os dados científicos, chamando atenção para o alerta vermelho que paira sobre o planeta. O Brasil certamente será cobrado por sua política negacionista em relação ao aquecimento global e por permitir a continuação do desmatamento na Amazônia. E não será surpresa se o país tiver que escolher entre uma mudança significativa nas políticas atuais ou a perda de investimentos e de parceiros comerciais. Nessa edição do Matéria de Capa fica por aqui. E nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Boa noite a todos. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri